Nós estamos aqui na escola Francisca Neuza, a gente está vendo a mobilização que nós estivemos fazendo antes, agora já está quase em fase de conclusão, aqui as instalações, essa atmosfera positiva, todos os funcionários trabalhando em união e estamos aqui com a Adriana, ela que é vice-diretora, ela vai fazer uma explanação para vocês acerca de uma mobilização que será feita amanhã. A nossa mobilização vai ser amanhã às quatro horas da tarde, então quem vai participar vai ser todos os professores do Francisca Neuza, com os alunos do ensino fundamental de quatro horas da tarde, a gente vai sair pelas ruas da cidade e nós vamos fazer uma nota de gratidão a todos os que nos apoiaram nessa ação. Então, a escola Francisca Neuza vai usar o meio de veículo e vai agradecer a todos que vestiram a camisa da educação. Em prol da ação, o Cazu e você ajudando a saber, que é onde a gente está aqui no pátio, que foi uma ação que a diretora teve início e a gente está concluída já, o pátio, só que na nossa escola faltam algumas pinturas, pouquíssimas, mas já está sendo concluída. E também assim, a questão, nós também fizemos o pedido ao prefeito, o doutor Sérgio, a questão do almoço xarifado e também a um banheiro para a turminha de dois anos. E pela manhã a gente tem duas turmas de dois anos e à tarde a gente tem uma turminha de dois anos. Então, na sala de dois anos a gente necessita de um banheiro porque a locomoção se torna mais fácil para o professor. Então, a gente quer agradecer a todos que nos apoiaram nessa ação e que estamos convidando todos aqueles que nos apoiaram, mas também os demais pessoas do nosso município que quiseram visitar a nossa escola, que a escola está aberta para todos, para ver que nós, Thais e eu, a gente está fazendo um bom trabalho enquanto a nossa escola e das crianças do Francisco Neto. E assim, você estava me falando, você poderia dizer para a gente quem são os patrocinadores? Isso. Os nossos patrocinadores são Beto José Matias, Bernardo, Mercadinho Dantas, Comercial Manuel Sabino, Loja Cardam, Real Sabor, Casa Potiguar, Drogaria Frei Damião, Amaremança, Armazém Ulisses, Borracharia do Saulo, Pedão de Olal, José Wilson, JCM, Zé da Olaria, os vereadores Marfrã, Juliana, Gilson, Marli e Josie M. Como também a vice-prefeita Nama, o prefeito Sérgio Eduardo, Dona Maricuta, Plínio Dantas, Zé de Euclides, Bebete, Valdir Santos, Soque Farma São José e também a padaria Santona. Então, a escola e a comunidade, uma parceria que deu certo. Em nome dos funcionários, professores, diretores e principalmente dos principais beneficiários dessa ação, que são nossas crianças, então a gente agradece a todos que nos apoiaram e que não seja só uma ação que nós estamos concluindo. Então, que as outras que virão, que tenham o apoio de todos também. E aqui eu também pude ver, até antes eu vim aqui registrar, as secretarias, a gente nota que está todo mundo engajado em ver Carnauba crescer. E a Secretaria de Obras não é diferente, nós tivemos uma equipe da Secretaria de Obras, aliás, tem uma equipe, você estava me explicando, devido a um movimento intenso, a gente está vendo andando por aí, Carnauba se transformando, dando continuidade, um bom trabalho num canteiro de obras, quer dizer, um trabalho que já vinha da gestão passada e está se intensificando agora com o doutor Sérgio. E isso, para a gente, a gente nota que a educação, como dizia Paulo Freire, ele dizia assim, que é educar para transformar. E um dos grandes poetas que nós tivemos, Machado de Assis, ele dizia assim, um país ele se constrói com homens e livros. E a gente pode olhar essa atmosfera positiva, assim que eu cheguei, e ver todo mundo trabalhando nessa unidade, de antemão. Também parabenizo a Thais, enquanto diretora, você, enquanto vice-diretora, mas todos os funcionários, ASGs, professores que estão engajados em fazer de Carnauba forte, e isso só se faz com educação de qualidade. Eu deixo a você, né, as considerações finais. Sim, eu só queria concluir o seguinte, como você citou, a questão da Secretaria de Obras. Então, a gente quer agradecer em nome de Gabi, em nome de Adriano, que foi o engenheiro que fez aqui para nós. Então, os demais funcionários, no caso, Marquinho, Serginho, Bob, que sempre a gente ligava para eles, Jardel, que estava sempre, a gente estava sempre em contato com ele na necessidade aqui da escola, e assim também o pessoal do curso, que foi uma peça fundamental para a nossa escola, que nos auxiliou, tanto a prefeitura como a escola, na pintura e na realização dessa obra, que, como você mesmo disse, é uma obra que está 100% concluída, mas a gente necessitando de mais um pouquinho. Então, eu também sou quem agradeço a você, né, pela sua atenção, e vou mostrar para vocês como é que está ficando, praticamente já está concluída nesse espaço onde aqui tem conhecimento, tem brincadeiras, tem o lado lúdico, até porque trabalha com crianças. Então, muito obrigado, viu, Adriana? Mostrar os professores enganjados em fazer, de certa maneira, a gente pode dizer assim, que a educação é o caminho no combate à miséria. aqui as salas, né, professora Gilda, trabalhando. aqui, né, professora Gilda, trabalhando. Que tal, não. Obrigado.